Olá, muito bom dia para você que acompanha o Jornal da Fronteira, a TV da Fronteira em busca da informação com credibilidade e qualidade e esse é o nosso dever levar até você. Poder Legislativo de Santo Antônio do Sudoeste realiza a primeira sessão ordinária da 17ª Legislatura do ano de 2023. Estou aqui com o vereador Clayerton Calduro, aonde vem falar de um projeto muito importante que passou por essa Casa de Leis, uma parceria com o Executivo também com a empresa Copacol, aonde com certeza vem ajudar muito a população na área do esporte e cultura do município santo-antoniense. Primeiramente, bom dia, projeto esse muito importante, né vereador? Com certeza, projeto que vem trazer um benefício muito grande, principalmente na área do esporte, da cultura do nosso município, em uma parceria da empresa Copacol com o município de Santo Antônio do Sudoeste. Na verdade, nós já aprovamos no ano passado, quase no final do ano, essa parceria com a Copacol, uma empresa que está investindo no município de Santo Antônio do Sudoeste e o objetivo dessa empresa, ou seja, ela dispõe todo ano de um valor que é disponibilizado para os municípios onde a mesma está instalada. Como a Copacol está se instalando no município de Santo Antônio do Sudoeste, e com certeza o município está muito grato com a sua instalação em nosso município, ela também fez essa parceria na área do esporte, na área da cultura, o investimento nas nossas crianças, nas futuras gerações do nosso município. E com certeza, nós do Legislativo, juntamente com o Executivo Municipal, somos totalmente favoráveis a esse recurso ser destinado para o município de Santo Antônio do Sudoeste. E lembrando que é um recurso destinado diretamente nesta área, que é o Departamento de Cultura do município, juntamente com a administração que vai viabilizar esse recurso, esse investimento em material esportivo, como mochilas personalizadas, com o nome da empresa, investido em uniformes para os alunos, para essas crianças que participam nesse programa. Santo Antônio do Sudoeste está de parabéns com o investimento da Copacol, tanto na área da agricultura do nosso município, também com os benefícios e recursos que serão investidos nas nossas crianças. Vereador Clairton, é de vasta importância esse projeto e essa parceria. Serve tanto para incentivar as crianças a trabalhar, a estudar e ser no meio esportivo da cultura e também incentivar outras empresas que ajudem projetos como esses, né, vereador? Muito importante, principalmente a visão da empresa ou da cooperativa Copacol nessa área. Assim nós distanciamos nossas crianças de ficar no dia a dia na rua, assim elas buscam um local de lazer, um aprendizado e até mesmo daqui a pouco um aperfeiçoamento para o futuro de nossas gerações. Então, muito bem, Clairton Antônio Calduro, ele que é vereador do Poder Legislativo de Santo Antônio do Sudoeste, conversando aqui com a TV da Fronteira sobre esse projeto muito importante, essa parceria do E-Executivo Santo Andoniense com a Copacol nesse projeto de cultura e esporte para o município. Obrigado. 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 Obrigado.